Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui, velho, eu tô trazendo mais um episódio da série Sniperon. Essa série aí que tava um pouco meio que abandonada, tá ligado? Fazia tempo que eu não trazia um episódio dela. E eu, ah mano, eu vou trazer um vídeo pra dar uma variada, pra relembrar também, porque fazia tempo que eu não trazia. E beleza, mano, eu tô trazendo aí com a R93-T2, que é, mano, essa Sniperon chegou recentemente aí no Crossfire. É o Sniperon que deu muito o que falar, tá ligado? Muita gente tava trocando ela, perguntando se trocava ela pela WM. Mano, eu vou falar sobre tudo aqui. É, só pra dar uma situada em quem é novo no canal, mano, essa série Sniperon é uma série que eu criei ela, porque muita gente pedia dicas com tal Sniper, tá ligado? Me dá dica com a WM, me dá dica com a PSG, isso é só exemplo, tá ligado? E, mano, o que eu resolvi foi fazer essa série. Essa série, simplesmente eu dou dica. Vocês escolhem um Sniper aí, a cor mais votada, eu vou fazer um vídeo dela aí dando dicas, tá ligado? Como jogar com esse Sniper. É, dessa vez aí, mano, é a R93, que é um Sniper bem diferente de chegou no CF. Não bem diferente, tá ligado? Mas ela é aquela Sniper que ela se destaca porque ela é um Sniper muito rápida. Eu, particularmente, achei ela bem rápida. Outra coisa boa que ela tem, mano, ela dá o reload, o reload dela é muito rápido. E eu acho que a mais fantástica é o peso dela, tá ligado? O peso e a velocidade dela, mano. Ela se característica extremamente um Sniper de rush, tá ligado? Quando você for jogar com esse Sniper, não fica... Se você é aquele cara que fica lá atrás mirando, você não dá certo com esse Sniper, tá ligado? Você tem que avançar, tem que dar QS. Vocês podem ver que eu tento só dar QS aí na Greenplay. Apesar de eu estar errando muito QS, que a galera que sabe, me acompanha, sabe que eu só estou jogando no final de semana, então isso está me deixando bem noob. Mas, mano, é o estilo desse Sniper, tá ligado? Você tem que rushar. Rusha, vai dando QS, mano. Não tenta ficar mirado. Outra coisa, eu acho que a única coisa, tá ligado, que eu achei de ponto negativo nela é pelo fato do número de balas. Vocês podem ver que ela tem somente 4 balas. Eu acho que muita gente vai perguntar por que na gameplay aí eu estou com 6 balas. É por causa da WMVIP, mano. A WMVIP dá 2 balas a mais. Então, é só por isso aí, mano. Mas o certo dela é ter 4 balas, tá ligado? Então, mano, eu gostei demais desse Sniper. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar lá atrás. Eu gosto de partir para o QS, tá ligado? Aí, pelo peso dela, mano, pelo reload dela, eu, mano, eu escolhi esse Sniper. Muita gente estava perguntando. É a dúvida, tá ligado, mano? A R93 ou a velha WM? É como eu disse, mano. Depende do seu estilo de jogo. Porque se você é aquele cara que gosta de rushar incessantemente, pega ela, velho. Porque a WM é um Sniper que ela é meio que balanceada, tá ligado? Ela tanto serve para você sair rushando, dando QS, como também se você quiser jogar mirado, você vai conseguir se dar bem com ela, tá ligado? A R93, não. Ela é mais um Sniper para você jogar avançando, rushando. É tanto que ela só tem uma mira e para quem joga mirado, mano, principalmente de canto longe, a galera coloca a segunda mira. Por isso que eu indico, mano. Se você joga mirado, não joga com S Sniper. Ela não é a Sniper certa para você, beleza? Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero dar alguns avisos, mano. Eu quero começar aqui avisando que eu estou querendo fazer uma série aí no canal. Uma série que vai se chamar Nove Azeiros. Mano, basicamente vai ser assim. Eu vou pegar os caras do meu clã. A gente, todos fizemos uma conta fake, tá ligado? A gente tudo incomprou Nove A. E, mano, o objetivo dessa série vai ser zoação mesmo. A gente vai entrar a galera todinha do clã numa sala, todo mundo do mesmo time. E a gente, mano, vai matar com Nove A. Vocês sabem que Nove A é uma das armas mais apelonas do CF, que a galera considera. E, mano, essa série eu garanto vai ter muito QQ, vai ter muito Kiki, vai ter muito... Vai ser muito engraçada, mano. Então, eu quero pedir a opinião de vocês aí, se vocês apoiam, se vocês querem essa série. Porque, mano, depende de vocês. Se vocês quiserem, eu vou fazer, beleza? Outra coisa que eu quero avisar, muita gente estava pedindo o review do Puyo Super Dragon. Eu acho que é assim, mano, o nome dele. O Puyo que chegou aí recentemente. Não, é Luva Super Dragon, mano. Chegou recentemente no CF aí e eu vou fazer, só ter calma. Beleza, rapaziada? Mano, foi esse aí o vídeo da... Mais um episódio da série Snipero, dessa vez com a R93. Se você gostou, clica no gostei aí, mano, pra me ajudar. Se você gostou mais ainda, adicione esses vídeos aos teus favoritos. E, mano, se você puder compartilhar esse vídeo, eu vou te agradecer muito, tá ligado? É até mais importante você compartilhar o vídeo do que você até dar like, tá ligado? Se você puder compartilhar, jogar esse vídeo pra um teu amigo. Olha esse noob jogando aqui, mano. Manda lá pra ele que eu garanto que ele vai dar pelo menos uma conferida. Beleza, rapaziada? Me segue no Facebook. Curta minha página aí no Facebook, tá aí na descrição. Eu posto várias coisas lá. Tô sempre colocando umas coisas do canal lá. Me segue no Twitter que tá aí na descrição também. E é isso, mano. Se qualquer dúvida que você tiver, olha lá na descrição que eu tenho certeza que vai ter. Vai tirar a sua dúvida. Beleza, rapaziada? Tudo de bom. Falou. Fui. E até mais. Valeu! E até mais.